Salve, salve rapaziada da Queda Livre Meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedipe Fala Queda Livre Boituva, Brasil, Planeta Terra Tem sempre mais um maluco aqui querendo se jogar no avião É, moleque Se apresenta pra gente aí, Aline Eu sou o Rodrigo Jateni e vou fazer isso pela terceira vez brincando de boleta russa Olha lá, terceira vez, eu tô achando que nós vamos ter que arrepiar nesse negócio Né não, galera Olha a cabeça Olha pra cá Deixa eu sentar primeiro Abre a estrela, por favor Aqui, garotão Deixa eu sentar aí Deixa eu sentar aí Deixa eu sentar aí E 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 aí